Rio, a cidade do Rio pode registrar a temperatura mais alta do inverno neste sábado. Com cara de verão, sol e calor, a capital fluminense tem previsão de temperatura máxima de 34 graus. Segundo o Climatempo, a marca iguala o registro da última segunda-feira, dia 16. A mínima será de 16 graus e não há previsão de chuvas. Leia mais trecho da Praia do Recreio ganha nome de surfista candidato a santoas temperaturas começam a esquentar a partir da tarde desta sexta-feira. Ainda de acordo com o Climatempo, as temperaturas devem chegar a marca de 33 graus no Rio por volta das 16 horas. Há previsão de ventos com intensidade moderada. No domingo, os termômetros devem registrar marcas mais amenas. Com a chegada de uma frente fria ao estado, as temperaturas não devem passar dos 28 graus. A mínima será de 15. Haverá muitas nuvens pelo céu e possibilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia.